É o MRL, solta, solta, putaria, porra, campeão Essa filha é do parco de água, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volanda, gosta de fazer orgia Você tá em cima da filha, eu digo, só não podia Você é grato, você é grato, você é grato, você é grato Mas só por não travado, você é grato, você é grato 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 32 é Natal, 32 é Natal, 32 é Natal, 32 é Natal Perder essa bala, a filha é safada, mora sem virar o carbole Mas eu tô em torno, 117 vacas, eu tô em torno Você tá com o voto, eu tô com o voto, eu tô com o voto Olha a filha, eu tô com essa bala, sem você, esse carro Quando você voa da bala, dá pra você, pra você, a garota É o MRL, solta, solta, lutaria porrada